Vamos continuar então com a relação entre Poder Judiciário e Executivo. A Justiça Eleitoral vai receber um crédito extra de 150 milhões de reais do governo. O recurso foi liberado por medida provisória publicada nesta quinta-feira. O dinheiro será usado nas eleições municipais deste ano para, entre outras ações, comprar urnas eletrônicas. As campanhas eleitorais começam em agosto e o primeiro turno das eleições será em outubro.